É, meus amigos, eu tinha falado, eu avisei, é isso mesmo, não é troll, não é nada, Roblox está de volta, vocês acreditaram no meu último vídeo, inclusive faz menos de uma hora que meu vídeo saiu aqui e mano, aqui ó, sem mais, sem longas, olha aqui ó, deixa focar, 19 e 18, domingo 31 de outubro, exatamente mano, é este o horário que eu estou aqui, dentro deste jogo maravilhindeson. E tem mais gente entrando, só que cara, esse jogo é tão doido, que o Nicolas ele não está conseguindo entrar cara, alguns estados do Brasil ainda, tipo assim, está voltando devagarinho, tá ligado, daquele Jeitovis que a gente sempre gosta, e mano, já vamos de Dali né meu parceiro, já vamos de Raros Raros, deixa eu já ir ali, mano, eu tenho certeza que o Almirante já está aqui de volta, e mano, vamos lá, vamos lá, vamos Dali dos Poladones, Já toma, já toma, já tome ele, sai fora, sai fora, sai fora, toma, eita pega, eita pega, tá saindo do monstro a jaula, sai fora rapaz, cara, esse Almirante aqui é forte velho, seria muito bom se a gente pegasse a capa dele, mas eu não tenho essa sorte, não tenho, nunca tenho, nunca tenho, e cara, que saudade que eu estava de trazer Roblox pra vocês, mano, ô, tava com saudade real, tipo, real oficial, mano, e velho, mas, infelizmente, né, a gente não tinha muito o que fazer, a gente só, só tinha que aceitar todo o rolê, tudo que tava acontecendo, mas, tá de volta, mano, o importante é o que importa, tá ligado, a gente pegou a capa? Nunca, nunca pego a capa, mano, eu sou o senhor azaradzinho, eu nunca, eu nunca pego a porcaria da capa, nossa, 12 pontos aqui na vala, mano, já tome, em defesa, porque vocês estão ligados, e cara, será que ainda tá bugado o negócio ali? Eu tô doidinho pra poder testar, testar e me lascar, mano, porque daí a gente vai, vai, ó, tomar na jabiraca, mas não tem problema, vamos subir aqui, e vamos no Dali, mano, vamos no Dali, Dali e Dali, deixa eu ver aqui, falar, é, ai, não tá rolando não, peraí, será que se eu mudar o jogo e colocar em português, como vocês falaram, dá certo, eu acho que eu tenho que sair do jogo pra poder colocar em inglês, Ahn, olha, não tem nada aqui pra gente poder mudar, mano, eu acho que é no jogo que a gente muda alguma coisa, não é aqui? É, então a gente vai, mano, isso é bem satisfeito, então tá bom, né, meu troto, o negócio ali lascou e nós faz o que, mano? Nós coloca em inglês, então, se for o negócio mesmo, se for esse, o B.O., rapaziada, tá aí, ó, resolução pra vocês, mano, tem que ir lá na sua conta e mudar o idioma, tá? Ahn, não mudei o local não, mudei só o idioma, e é isso mesmo, deu 50 mil e Vral, mano, comprei da capinha, mandei ele da Cape, então vocês estavam certos aí, informações de vocês são verídicas, e ó, mano, essa capinha, ela é da hora, tipo assim, pro começo, porque ela dá 100 de vida ali, e 100 de coisa, já ajuda pra caramba, se eu não me engano, ela aumenta no dano também, deixa eu ver se isso é true, mano, ó, eu, no chute, eu dou 121, com a capa, 127, com o Haki, sem a capa, eu dou 142, com a capa, 149, mano, é um pouquinho, mas é aquele pouquinho que já, já dá um tchá, tá ligado? É, deixa eu usar um combo, tipo, o Kicks Combo, 23 ali, mais ou menos, deu, que houve um número ali, quero ver com a capa agora, mano, deve dar um daninho um pouco, um pouco maior, um pouco elevado, será? Vamos ver, ó, 24 já, já dá uma boa ajudada, mano, coisa boa, coisa boa, ajuda, velho, tipo, mano, por mais que, que tals, tá ligado? Tipo, não é aquele item OP, que você fala, meu Deus do céu, e tals, é bom, mano, é bom, ajuda, ajuda, tá ligado? Porque, se não, velho, tipo assim, é melhor isso do que nada, essa que é a verdade, verdades sejam ditas, e caramba, a gente foi parar o maluco que tava me seguindo, nossa, ele tá aqui, velho, já, já tome ele, eu preciso voltar a upar a fruta, mano, mas eu não vou poder upar agora, porque eu tô upando um pouco de vida, porque, velho, ficar, tipo assim, sem upar a vida, mano, é, é um crime, mano, é um crime, por que que é um crime ficar sem upar a vida? Porque, mano, depois eu vou enfrentar um boss, tá ligado? Aí já machuca, né? Eu, eu, na verdade, tô, tem, tem que enfrentar um cara aí, tá ligado? Tá ligado? Só tem que enfrentar um cara aí, mano, quem sabe, sabe, e pra enfrentar esse cara, eu vou precisando um pouco de vida, senão eu vou morrer muito fácil, por isso que eu tô upando vida agora, senão, mano, eu estaria ruxando o cu na, na fruta, mas, velho, eu também não vou ser muito pilantra aqui, porque como o jogo tá off pro Nicolas, ele não tá podendo upar, cara, olha isso que torturante, mano, ele não pode upar, então, eu vou ter que esperar o Nicolazinho, é, liberar aí a estrutura pra ele, né, mano, pra ele poder entrar aqui, é, e tá aqui com nós, acho que é verdade, então, mano, não tem muito o que fazer, velho, não tem muito o que fazer, a gente tem que esperar a boa vontade do Roblox, mas aos poucos ele tá, tipo assim, trazendo, entregando o jogo de novo pros outros, enquanto isso, eu não sei se eu, vocês acham que eu devo upar, mano, e, desde o Nicolazinho se lasquear, ai, a gente é mal, mano, muito mal, não pode ser assim, não, tem que ser, tem que ser mais de boinha, mano, tem que ser mais coração, e ó, upamos mais um levelzinho, tem ainda os, os códigos, mano, que eu não usei, eu tinha que usar os códigos, velho, tá, peraí, eu, deixa eu ver uma coisa, não tem aqui o cartaz pra onde mostra, onde a gente vai, eu não lembro exatamente qual level e pra onde a gente vai, eu uso uma coisa muito legal, né, se você quiser upar, aí já é uma dica, eu uso, procuro no Google, chama Locations Blocks Fritz, é, é de um chat chamado Blocks, é, Blocks-Fruits.fandom.com, né, não tô sendo pago pra falar nada disso e tal, mas lá eles tem, tipo assim, um guia certinho, pra qual level, pra onde tu vai e com que level tu vai pra não tomar, é, pra sua loguia funcionar, por exemplo, agora a gente iria pros Skybands, que seria em Skypiea, e loguia só funciona num cara que é level 177, então, tipo assim, lá é level 175, mas 177, pera, a gente não, não, ah, é porque esses, bom, não sei porque a gente, enfim, eu acho que a gente tem loguia contra eles sim, é, level 150, provavelmente, como agora é level mais baixinho, tá ligado, como, como não são levels tão alto, a gente consegue, é, ativar a loguia muito rápido, então a loguia mais ou menos aqui nesse mundo, no máximo que vai demorar pra ativar é 5 levels, mas agora tá, tipo, na base de 2, então pode ir tranquilo, na fé e na coragem, e, cara, enquanto isso, a gente tá quase terminando de liberar o último ataque da, da nossa querida Light, mano, aí vai ser bom, porque, cara, tendo esses ataques da Light já ajuda pra caramba, tipo, eu tô level 102, logo, logo a gente tá pegando aí 110 e pegando o Skybeam Barrett, cara, eu acho que eu vou deixar o, o Blox Fruit em inglês, mano, meio que como a gente já sabe tudo, não precisa, até a gente treina o inglês, tá ligado, é, a gente tenta dar uma estudar de inglês, mas, cara, eu tô dando um dano até aqui cabuloso, a capa ajuda muito, a capa, ela é, ela é um recurso muito bom, tipo assim, dos itens iniciais, eu falo pra você, mano, ela é um negócio absurdo aí, que você tem que comprar, que vai te ajudar pra caramba, e, ó, mano, a Light não tem como, e bom que a gente dá essa upadinha, porque quando o Nicolas vir pra cá, a gente já tá em outra ilha, o Nicolas não vai comprar mais a gente não, mano, o Plyg é rápido, bala na agulha, e eu espero que nos próximos episódios a gente já tá, tipo assim, num level mais alto, quase indo pro próximo mundo, e, inclusive, eu tenho algumas ideias, algumas séries aqui pra gente fazer, né, em Blox Fruits, que vai ser um negócio muito da hora mesmo, que vai ser um negócio legal, e, cara, vai ser um negócio muito louco, e vamos lá, né, tamo terminando de derrotar aqui os cabrinhas, já vamos completar mais uma missão, ó, no Chesquedale, tome-lhe, tome-lhe, já demos uma upada, 146, cara, bom demais, mano, bom demais, upa defesa, e eu acho que tem vários códigos, deixa eu ver quantos códigos tem, mano, eu lembro que tinha uma época que tinha bastante, que, ó, aí dava até medo, mas, ó, aqui, vamos ver, a gente tem mais, nossa, tem bastante até, eu só não sei se estão funcionando, né, mas a gente tem um, dois, três, tem muita coisa, muita coisa, e agora deu uma esfriada, né, mano, porque o pessoal tava até pensando em atualizar o Blox Fruits, eu não sei se eles vão atualizar agora, é, porque, né, o jogo acabou de voltar, então, tipo assim, mano, vão atualizar pra quê? E como, né, porque, tipo, não teve nem tempo de eles desenvolverem nada, tiveram que ficar esse tempo aí de molho, não teve muito o que fazer, mano, só, só ficar de molho, chorando, e, ó, já tô até level 146, a grana que eu gastei, eu já recuperei, o bom é que o, o, o Admiral aqui, ele volta muito rápido, mano, tipo assim, muito rápido, se a gente pegasse a capa dele, seria melhor, ó, começou a lagar, preocupante, não lague, tá, meio que, acho que voltou a ficar de boa, ó, a gente já arrancou metade da vida, velho, Ó, Amiri, já arrancou metade da vida, você não aguenta não, ô, 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 bobaião, botamos um Light Beam, já vamos aqui, ó, um chutão, peraí que eu quero upar minha fruta, não, vou upar aqui, dessa vez vou upar o estilo de luta, pronto, ah, mano, eu nunca, 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 nunca pego essa capa, poxa, eu sou um azarado, mano, eu acho que nem na minha outra conta, que eu tô level máximos, caramba, doido, não, não, não é essa questão não, eu já, já devo estar com a capa, bom, família, mas é isso, é um vídeo mais curto, Blocks Fruit tá aqui, on, amanhã, mano, vai ter vídeo usada pra vocês, a gente vai voltar com tudo, três vídeos todos os dias, família, é isso, espero que tenham gostado, gostou de deixar aquele like fortalece, tamo junto, bom domingo, bom descanso, vai dormir, tá, amanhã tem vídeo. É isso, tropa, tamo junto, é nóis, valeu, tchau, e vamos!